Basta um espaço ao ar livre, alguns equipamentos e disposição para treinar. Ah, e é importante também contar com a orientação de um profissional. Ao longo da Avenida Ricardo Paranhos, em Goiânia, encontramos vários grupos de treino funcional. E os objetivos são vários. Uns querem perder peso, outros apenas manter a boa forma e os hábitos saudáveis. E há quem corre, literalmente, atrás do sonho de se tornar um atleta de maratonas. No começo a gente empolga e acaba fazendo errado. Ele achava que era só sair correndo e acabou lesionando o joelho. Deu uma inflamação no joelho e eu tive que parar porque estava incomodando. Toda vez que eu ia correr, doía. E não evoluía também. Essa questão de você evoluir ou não como um atleta, né? Ficava só na mesma, só na mesma. A maioria veio parar aqui por não se adaptar com o ambiente de academias. É o caso do Eduardo. Porque na academia, tudo fechado, ali numa esteira, parado no mesmo lugar, eu não conseguiria. Aqui, onde todo mundo está na mesma vibe, na mesma vontade de fazer a mesma atividade física, assim, tem dia que você está até cansado depois do trabalho. Mas quando você passa aqui e vê aquele tanto de pessoal fazendo atividade física, dá vontade de você parar e sair correndo. As amigas treinam juntas e acreditam que agora o rendimento é bem maior. Eu fazia musculação há muitos anos. E aí eu queria algo diferente. Que não tivesse tanta rotina e que eu não tivesse que ficar presa em algo assim, que eu fizesse aquela mesma coisa todos os dias. E a corrida te proporciona isso. Eu treinei muitos anos em academia. Aí estava a rotina, foi ficando chato e o rendimento caindo. Eu precisava mudar. E aí que fora, ambiente aberto, você vê muita gente, foi o que me motivou. A treinadora explica que o treino funcional é fundamental para preparar o corpo para o esforço da corrida. Ele fortalece músculos e evita desgastes que comprometem o treinamento. E tudo é pensado de acordo com o objetivo de cada aluno. A maioria dos atletas que correm sem orientação, lesiona. Ou alguma dor no joelho, ou no tornozelo, ou lombar. Então a orientação é fundamental para você ter vida longa na corrida. Os exercícios funcionais também ajudam a emagrecer. E podem ser feitos ao ar livre. Com a ajuda de alguns equipamentos como cones, colchões, elásticos e até esses cadinhos. O treino funcional ou treino tático, ele envolve os movimentos específicos que você usa para a corrida. Velocidade, trabalho de coordenação, força explosiva, força central, que é fortalecer essa região do abdômen, lombar e quadril, que é muito solicitado na hora da corrida. E olha só aqui que legal, né? Três gerações que estão treinando unidas. A gente tem aqui o seu Euclides, com 57 anos, que veio por recomendação médica, depois que o cardiologista deu um puxão de orelha, falou que ele precisava cuidar mais da saúde. E aqui a gente tem pai e filho, o Luiz, de 39 anos, e o Luiz Fernando, com 11 anos, né? O Luiz que já gostava de correr, os dois que gostam da prática de exercícios. Só que eram daqueles que saiam correndo, né? Sem orientação. E aí, depois que o senhor começou a ter essa orientação, a ter esse acompanhamento, melhorou o rendimento? Melhoraram os resultados? Ah, melhorou bastante. Quando a gente corre assim por conta própria, geralmente a gente tem muita lesão, né? E através de uma assessoria, a gente fica bem mais orientado, né? E começa a praticar da maneira correta. Estava com 20 quilos a mais? Isso, eu tava com 83 quilos, com muito problema no estômago, sedentário, não fazia nada. E aí eu pensei assim, ou eu tomo remédio, vou melhorar e voltar a cometer os mesmos erros, ou fazer uma prática de esporte. Agora participando de maratonas, de coisa? É, assim, eu já fiz a meia maratona, que é só os 21 quilômetros. Então nós estamos preparando agora pra encarar os 42, que o desafio é diferente, né? Então o treinamento é outro, tem que ser mais específico. O que você acha o mais bacana de poder participar desses treinos? Uai, a diversão, que eu também gosto muito, e também pra minha vida e minha saúde.